Não levou, humilhado, não negou o seu amor A cruz, o cordeiro que me fez renascer De um amor apaixonado ter se doado Crucificado pela dor Um rei sobre toda a terra é Senhor Grandioso é o meu Criador O seu trono está firmado à eternidade Revestido com poder, glória e majestade Te darei, Senhor, o meu louvor Exaltarei a ti, Jesus Porque Deus amou o mundo De tal maneira Para que todo aquele que crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Ele é o princípio, meio e fim O céu, a terra e tudo que há Para sempre pertence a ti Foi condenado, mas ele se entregou Desprezado No chão ele se humilhou Para que o mundo possa ver Sua glória em meu viver 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 Meu viver Foi condenado, mas ele se entregou Desprezado No chão, o céu, o céu, o céu, o céu No chão ele se humilhou No chão ele se humilhou Para que o mundo possa ver Sua glória em meu viver Filho de Deus Amado do Pai Foi entregado No chão, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu Por mim amar E reviveu Pra nos salvar Sentado No trono Ele está No trono No trono Ele está No trono No trono Amém.